Qualidade, conforto, segurança e o comprometimento com o meio ambiente. Hotel 10 de União da Vitória. Tarifas econômicas para garantir o melhor custo-benefício para você e sua família desfrutar de nossa excelência em atendimento no Vale do Iguaçu. O café da manhã, Wi-Fi e estacionamento são nossas cortesias. Temos quarto com uma ou duas camas. O melhor lugar para se hospedar é aqui, Hotel 10, União da Vitória. E esta sexta-feira, dia 12 de abril, é um dia especial para o Grupo Ravanello e principalmente para o Hotel 10 aqui de União da Vitória. Abre as portas, o restaurante Graciosa Gastronomia e Eventos. O Graciosa faz parte da rede de restaurantes da capital do estado e agora vem com a intenção de trazer um cardápio especial para o Vale do Iguaçu. A gente vai estar com um trabalho meio diferenciado que como a gente trabalha lá em Curitiba. A gente vai trabalhar com buffet dia a dia, buffet por quilo selecionado, com preço da região. A gente vai trabalhar com serviço à la carte à noite de segunda a sábado. No sábado a gente vai ter uma feijoada tradicional que a gente serve lá em Curitiba também. E no domingo a gente vai ter um buffet especial com preço também da região e com a qualidade que a gente tem de lá, que a gente tem que trazer para cá. O espaço pertence ao Grupo Ravanello e ficou um tempo fechado. Mas quando surgiu a possibilidade de reabertura, a parceria ideal não podia ser outra, a não ser com o Graciosa. A gente conhece o Adriano e o Eliel há algum tempo, né? Aí surgiu de a gente alocar novamente o espaço e chamei eles para fazer uma parceria. Eles já são do ramo dos restaurantes lá em Curitiba, atendem vários restaurantes, né? Aí vamos aí, é mais um andar da nossa carruagem. E para o Hotel 10, que preza pela excelência no atendimento, ter o restaurante ao lado é um item a mais para oferecer aos hóspedes. A gente estava na expectativa que abrisse o quanto antes, porque o hóspede chegava aqui e só tinha o delivery, né? Então nos últimos dias a gente estava contando as horas aí, porque realmente o hóspede chegar aqui e não ter aonde comer e se deslocar para a cidade já fica um pouquinho mais de dificuldade, né? Então agora a parceria, agora daqui para frente vai, né? O pessoal chega aqui e já tem a andar de ir e jantar, né? E para recepcionar a equipe Graciosa, o Hotel 10 ofereceu um café da manhã. A ideia foi fazer uma confraternização, né? Porque o pessoal do hotel e o pessoal do restaurante, assim. Conhecendo o outro, o pessoal do hotel conhecendo o pessoal do restaurante e o pessoal do restaurante conhecendo o pessoal do hotel, né? Durante o café da manhã, a direção do hotel deram as boas-vindas à equipe e contaram um pouco da história do hotel no Vale do Iguaçu. A expectativa é que o pessoal venha, né? Que prestigie a casa. A gente vai estar com as portas abertas e a gente agradece ao Grupo Arvanelli e o Luciano pela oportunidade que está dando ao nosso grupo também. A gente vai estar com as portas abertas